Rafael, sobre o Burger King com a futura troca de nome, podemos ter a visão sobre ampliação com a compra de outras empresas de alimentos diversos a médio e longo prazo, eu acho que com certeza e não acho nem que é médio e longo prazo acho que no curtíssimo a gente já deve ter operação nova sendo feita, eu acho que a busca pela mudança de nome é justamente para poder ampliar o tamanho da, na verdade a abrangência do número de marcas que tem ali embaixo não sei se dominos, não sei se possivelmente alguma questão com a IMC, mas com certeza a primeira coisa que a gente deve ver com a mudança de nome é justamente a abertura do caminho para poder adicionar mais marcas ali dentro e ficar menos vinculada ao Burger King especificamente então com certeza vejo isso acho que essa é justamente a motivação da mudança de nome, ergo therefore pouco conseguinte a gente deve ver essa continuidade com a ampliação de marcas, a gente já tinha visto durante a pandemia a tentativa de um acordo ali com a Dominos justamente para fazer troca de ações para poder jogar Dominos para dentro com a 20, se não me engano era a 20 Partners para jogar Dominos para dentro da operação que já seria justamente um movimento nesse direcionamento eu acho que tem a IMC ali com os sócios da IMC dando uma uma olhada considerável para a possibilidade de ter alguém com maior capacidade de gestão que é o caso do Burger King ali para operar o conglomerado como um todo mas vamos ver o que acontece zero de evidência do que eu acabei de falar só pura e simplesmente mexer estranho a gente vai enviaria de M.C. a gente vai ver